A exposição tem o título quase por referência ao poema de Mário de Sacarneiro, que pode ser lido na íntegra no site escritas.org. Nesta exposição apresentam-se 27 trabalhos em papel A3, que recorrem a diversas técnicas, nomeadamente colagem. Não irei comentar todos os trabalhos expostos, mas apenas alguns que recorrem a algumas técnicas específicas. As colagens a seguir indicadas recorrem a recorte de figuras impressas na internet e colagem de papéis pintados em gelatina. É o caso destas figuras humanas, destes animais e desta porta e janela. Outras pinturas a acrílico recorrem simplesmente ao uso de pincéis e abertura da tinta com pequenos cartões, como é o caso destes giraçóis e árvores, bem como desta erva. Outras pinturas recorrem a álcool e plástico para efeitos de textura de fundos, como é o caso deste fundo de mar com recorte e colagem de peixes e pintura de algas e, no outro caso, uma simples pintura de peixes tirando partida de textura de flores. Neste slide temos outra colagem de relógio de torre com fundo em textura de gesso e uma pintura acrílica com uma jarra que recorre ao efeito de sobreposição de cores transparentes. A seguir temos uma pintura que recorre à transferência de imagens, um arranha-céus e uma cara. Aqui temos outra colagem com pequenos recortes de edifícios desenhados em papel de esquiço, recortados e colados em banda para simular uma cidade e com efeitos de tinta aguada escorrida. Nesta paisagem fiz recurso à colagem de papel com fibra como fundo do céu e areia para dar textura ao terreno nas margens do rio. Espero que tenha sido útil esta exemplificação de técnicas de pintura. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção.